Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim No vídeo de hoje eu vim trazer uma sobremesa de banana pra vocês aí Nos potinhos Pra você fazer na sua casa e que seja um sucesso Veja uma sobremesa gostosa É a primeira vez que eu faço essa receita aqui no canal Se vocês fizerem mais receitas assim, utilizando banana Já comentem aqui pra mim que com certeza eu posso trazer mais dicas como essa aí pra vocês Essa sobremesa no potinho, ela fica bem cremosa Quando eu mostrei o resultado pra vocês Ela tava ainda quente, tá pessoal? Só o creme, tava mais pro morninho Mas se você deixar na geladeira, ela fica numa textura de pudim mesmo, sabe? Uma textura bem firminha Então é incrível, você pode fazer na sua casa Se você é apaixonado por pudim de pote Se você é apaixonado por sobremesa que tem banana Vai amar essa daí E fica linda, pessoal Pensa na sobremesa que fica bonita Eu achei ela bem espelhada, sabe? Essa calda assim Eu vou te ensinar o passo a passo de como que você pode fazer sobremesa aí na sua casa E sem complicações Vai ser uma sobremesa bem difícil Mas é uma sobremesa bem fácil Só você seguir o passo a passo certinho aí Deixa a curtida Compartilha essa dica E vem conferir essa receita Comi Pessoal, em uma panela vamos colocar aqui Meia caixinha de leite condensado Vamos colocar a meia caixinha de leite condensado na panela Junto com o nosso leite condensado Já vamos pôr uma colher de sopa de amido de milho E vamos dar uma leve misturadinha agora, olha Só pra misturar um pouquinho o leite condensado aqui com o amido Fazendo esse processo, a gente não vai deixar empelotar o nosso creme ali no fogo, tá? Então, olha, dá uma misturadinha Faz esse processo até você perceber aí, olha Que dissolveu uma grande parte do amido Olha, pessoal, como vai ficando, olha Tipo uma pastinha, né? Agora vamos juntar aqui uns 300ml de leite Vou utilizar aqui o leite integral Então vamos colocar aqui o leite todo, né? Na nossa panela Já vou pôr aqui meia caixinha de creme de leite E agora vou misturar aqui novamente Antes de levar lá pro fogo Depois que eu dou uma misturada aqui A gente leva essa misturinha lá pro fogo Até começar a engrossar Pra você não parar de mexer, tá, pessoal? Leva lá Pra você perceber que pegou uma consistência bem cremosa Não é uma consistência dura Começou a borbulhar, desliga o fogo Tá pronto Então agora vamos levar E assim que começar a engrossar ali Eu mostro pra vocês Olha, pessoal, vamos começar agora aqui Misturar, tá? Até pegar uma consistência bem cremosa Vai começar a borbulhar E vai ficar cremoso Aí já volto aqui pra mostrar pra vocês Pessoal, aqui o nosso creme já engrossou E pegou essa consistência aqui, olha Bem cremosinha Aí desliga o fogo E deixa essa consistência aqui, olha Ficar um pouquinho mais grossa Que ele vai esfriar, deixar morno, né? Aí ele vai engrossar um pouquinho mais E também precisa estar morno Pra gente colocar nos potinhos, né? Então, vou deixar esfriar aqui quietinho Enquanto vou fazer na casa Na nossa panela no fogão Eu vou deixar derreter aqui Até virar um caramelo O nosso açúcar Que foi mais ou menos uns 200 gramas de açúcar Deixa derreter Até virar um caramelo bem douradinho Depois vamos juntar aqui a nossa água Derreteu o caramelo Agora vamos colocar aqui 50 ml de água Aqui, pessoal, eu vou utilizar um potinho Eu tô até enchendo aqui Mas eu quero mostrar pra vocês o potinho Que eu vou utilizar É esse pote aqui, olha Que ele é bem compridinho Tá? E esse pote não tem 250 ml, tá? Ele é bem compridinho Se quiser fazer potinhos menor Pode fazer Quis fazer aqui essa receita Olha, uma quantidade pouca Pra vocês verem Tá? Coloquei aqui esse creme Em um deles E agora vou colocar A restante do creme aqui, olha Esse outro Olha, bem simples mesmo, tá? Deixe bem aí o potinho Olha, dá uma batidinha Aqui na mesa Dá uma batidinha Pra ficar bem retinho E agora vamos esperar ali O caramelo engrossar Enquanto isso Já vamos cortando aqui As nossas bananas Ora, pessoal Aqui eu cortei algumas bananas Em rodelinhas E por cima desse creme Vamos colocando Essas rodelinhas de banana É desse jeitinho aqui mesmo, tá? Que eu tô fazendo Colocando as rodelinhas Uma do ladinho da outra Vai ser tipo uma carreirinha De duas bananas Uma do ladinho da outra, tá? Desse jeitinho aqui Pensa numa sobremesa gostosa Pessoal, que fica Pra quem ama sobremesa com banana Aí, olha Vai amar Essa diquinha aí Dá pra você fazer Essa sobremesa Chamar de pudim cremoso de banana Pudim de panela Cheio que você quiser chamar Pessoal Sobremesa de banana E fica incrível Olha, dá uma ajeitadinha Uma apertadinha, olha Olha, pessoal Aqui tá a nossa calda, tá? O caramelo E a gente vai jogar por cima Aqui das bananas No potinho Desse jeitinho aqui, olha Que a gente vai fazer Vai cobrindo essas bananinhas Toda com o caramelo Que a gente preparou Vou cobrir elas, tá? Tipo uma caldinha mesmo Desse jeitinho, olha Vamos fazendo aqui Por cima de todas elas Olha só Que linda, né, pessoal? A sua sobremesa Olha só Fica toda espelhada, né? Bem linda mesmo A gente tem sobremesa bem geladinha Que fofura, né? Agora eu vou tirar uma foto bem bonita E já vou mostrar pra vocês O resultado bem de pertinho Bom, pessoal Essa sobremesa Eu fiz com as bananas aqui Cortei elas em rodelinhas Mas, claro Se você pegar a banana E cortar ela assim De compridinho Pode utilizar também Só medir no tamanho do potinho ali Pode fazer no potinho redondo E vai seguindo passo a passo Das rodelinhas Cobrindo todos os mudocreme Com as bananas Pode fazer em formas grandes Refratar as grandes também aí E cortar o modelinho Da sua preferência, tá bom? Essa calda que eu fiz aqui É uma calda muito fácil Não tem erro E na minha calda Como vocês sempre querem saber Eu sempre utilizo água Eu não costumo fazer a calda Só com açúcar, pessoal Porque senão a minha calda Fica muito dura Não tem jeito Ela em pedra, né? Assim, pessoal Eu gosto de fazer assim Colocar um pouquinho de água Pra ela ferver ali E ficar bem lisinha Como vocês viram aí É por isso que a minha calda Ela fica brilhosinha E também fica bem soltinha Então, enquanto você tem calda Pra alguma sobremesa Faz esse jeitinho Que eu ensinei aqui Que não tem segredo Depois que você jogou a água Deixa fervendo ali Por mais ou menos Todos os dois minutinhos A desliga o fogo E pode manter essa calda aí Tranquilamente dentro dos potinhos Pra você ir utilizando aí Nessas receitas Pessoal, olha que sobremesa Mais deliciosa Lindona, né? Olha como que ela destaca Eu tenho aqui os potinhos Que vem a tampa, né? Então esses potinhos Acompanha a tampa Onde dá pra você fechar eles E deixar eles bem bonitinhos Vedadinhos Pode manter na geladeira Esses potinhos Por mais ou menos aí Até uns 5 dias Tranquilamente Então agora Já vou trazer pra vocês Aí o resultado Pegando com uma colher Pra você ver bem de pertinho Esse resultado Vocês não tem noção Do quanto que eu achei fofa Essa sobremesa Olha essa daqui Que coisa mais linda A calda desce pra baixo Esse creminho neutro Fica deliciosa aí Com essa calda, sabe? Incrível mesmo Mas você já pode fazer aí Pra se deliciar Peguei aqui uma colherzinha Pra gente ver bem de perto Esse resultado Então vamos lá E olha isso daqui Pessoal Quando eu disse Que era uma sobremesa cremosa Era disso que eu tava falando Já faz aí E eu espero que seja Um sucesso aí Na sua casa E que sobremesa é incrível Pessoal Vocês viram aí Uma receita rápida E prática Tenho certeza Que vai fazer um sucesso Garantido aí Que você não tem noção Essa sobremesa aqui Me conta Como que você chamaria ela Tá? Muita gente chama Sobremesa de Chico Balanceado Tá? Porque olha Ela é uma sobremesa Com banana e creme branco Mas claro Que você pode chamar aí Do jeitinho que você quiser Eu prefiro chamar ela De sobremesa cremosa De banana Né? Fiz uns potinhos Pra dar uma inspiração De fácil venda Aqui comigo hoje Como eu fiz pouca quantidade Me rendeu aqui Me rendeu aqui Com a receita do creme Com as bananas Me renderia mais E também Ali pessoal Com a receita da calda Me renderia muito mais Mas com a receita do creme Mesmo Rendeu dois potinhos De 250ml Tá bom? Mas se quiser um rendimento maior Só você dobrar a receita aí Que você vai ter um rendimento maior aí Caso você queira fazer Pra vender Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa diquinha de hoje Foi a receita que eu trouxe Com muito carinho Comenta aqui O que você achou Dessa sobremesa no potinho O que você achou Ela bonita O que você achou dela aí Tá? Fico muito feliz Com o seu feedback Com o seu comentário Então compartilha Essa dica aí Pra outras pessoas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri